É isso aí família, estamos de volta aqui, Nucca World, o mundo da refrescância. E esse aqui, é mais um exemplo de vídeo que eu gravei tudo, e depois eu fui lá excluir o vídeo sem editar essa pirosca. Então, vamos no arrebento aqui, ó, a missão já está equipada, então esses negocinho amarelo é tudo inimigo. Ali tem uma armadura da Nucca World que a gente vai ter que abrir, e aqui dentro eu achei um reator estelar. Ai filha da puta, cai daí que já sobraram. Meu, mas já dava para ter gravado no Nucca World duas vezes de tanto vídeo que deu ruim, nessas gravação minha aqui, pelo amor de Deus. Nossa, eu atirando tudo errado. Morre puta. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. E claro, né, eu voltei no assentamento, deixei as bagunças, peguei munição para todas as armas. Então, vambora. Eita porra. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Morreu? Seu cuzão. Lindo. Show. Show. Olha uma mina aqui. Show total. Show total. Show. Vai ter esse computador. Ah sim. Aqui que a gente vai abrir. Terminei. Ô louco. Agora, essa não estava no script, hein. Aqui não vai ter sistema. E o controle da porta, a gente consegue. Show de bola. Bom, essa roupa a gente deixa com o queijo. Cadê ele? Ah, opa. É. E aí, chefe. Cadê a porra? Cadê a porra? E aí, mano. Precisa de algo, Domingo? Você é o chefe supremo. Tá certo. Agora a porta lá embaixo vai estar aberta. Show de bola. Olha aí, olha aí. Que beleza. Mas isso não é apenas um passeio. É uma das várias fábricas operacionais. Produzindo uma cola ativamente. Ficou chique, hein. Vamos nessa. Aqui na área de mistura, combinando só os toques com 17 sabores. 35% de desfondo no volume total. Não, 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 não. Acho que é pra lá, acho que é pra lá. É aqui mesmo. E agora, para uma empresa especial, é aqui que produzimos um maior número da nossa família. Anomalia detectada. Nunca cola quando. Temos companhia. Tchau. Toma na sua carro. Olha o pai morrendo. Vamos morrer. Vamos se divertir. O interior já tá limpo. Guarda bem essa localização aqui. Aqui vai ter um monte de bagunça. Aqui a fábrica, né. Olha aí. Vou ler, pá. Bora, oxe. Não é não? Olha isso aqui. Olha isso aqui, meus parceiros. Estamos bem perto do... O ingrediente secreto. Se eu não deixei da outra, essa daqui então nem falo. Aqui é um cigarrinho, vem também. Aqui nada pra apertar. Opa. Aqui nada pra apertar, aqui também não. Pelo menos não por enquanto, né? Olha aqui. Tava rolando um confronto. Aqui é um maquinário que não é usado há muito tempo. Já estou pesado. Olha isso aqui. Este é o Cabo Down. Pelo que sei, último membro vivo da equipe de reconhecimento do Sargento Lanier. Tentamos garantir a fábrica de engarrafamento. Olha o que eu falei. Reator estelar. Bora. Limpamos aqui dentro, pegamos um reator. Mais forte, mais forte do que qualquer aparência do Commonwealth que já encontrei. Tem que ser a corrida. Passando por este lugar, invadiram o seu ninho e eles... Eles saíram em massa. Nós recuamos. Mas tenho quase certeza de que um desses malditos lurks levou minha perna no processo. O soldado Clay me arrastou pra segurança antes de eu mandá-lo avisar os outros de volta ao acampamento. Mas, uh... Eu consegui ouvir os gritos daqui. Sei que a ajuda não está a caminho. Eu estarei condenado se for virar comida pra cria de mais lourdes. Então, estou resolvendo isso com minhas próprias... Senhora Cabo Downey. Desliga... E é isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Oh, meu Deus. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Ah, não. Vai, filho. Vai, filho. Tenta achar um local bacana aqui. Tenta achar um local bacana aqui. Vai, 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 vai. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei, mas não sei o que é isso aqui. Oh. Bora Ah, um foi Ah, vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem uns moluscos no malvadão aqui Não trava não, filho Olha ele lá Vamos Nossa, veio dois Vai, vai, vai Vai, mate Como é que é? No Calurk rainha Olha lá, que delícia Eita porra Bom, tem inimigo pra caralho Corre atorzinho O nosso amigo tá aqui Ah Pô, tem uma galera Tem uma galera Vamos descer, vai Oh 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 Gê, mei, tô a porra a a joguinho vamos lá mano me ajuda a a a a a a Nossa. Ah, filho da puta. Filho da puta. Sai. Morreu. Vou machucar a rainha. Morreu. Nível 64, vai brincando Que delícia Nossa Nossa Acabou a barra, olha o sangue Filho Essa arma aqui não tira sangue não Eu vou parar de inventar a moda De foguinho Caralho Tá quase, tá quase, tá quase Olha que merda Já era, caralho A rainha já foi Agora vamos matar os filhotes Aquela salvada básica A paga A paga A paga A paga Então Que salve A paga 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.